Olá pessoal, hoje fui ao médico mostrar exames, saber o resultado, eletro, ele pediu o eletro do coração, de vez em quando bate, eletro normal, sangue normal, tudo normal. Então, como eu mantenho a saúde aos 62 anos? Bom gente, água com limão todo dia de manhã, isso é sagrado, todo dia alho, alho faz milagres, muita gente não gosta, mas tem o dom da cura. Como fazer para tirar o cheiro? Gente, cravo, cravo é anti-inflamatório, faz muito bem para a saúde, tem muitas propriedades, o cravo ele também faz milagres. Gente, a saúde é o nosso bem mais precioso, né? Coisas simples, são coisas simples que qualquer pessoa pode fazer, né? Então, bora lá cuidar da saúde? Tchau!